Com esse louvor, tenho certeza que Deus possa falar com cada um, através desse hino, pode soltar, aleluia Jesus Aleluia Santo é o nome do Senhor Jesus Só mais um pouquinho no playback Oh, aleluia Tá bom Aonde tu fores, contigo eu irei Onde pisares, ali também pisarei O teu coração está ligado ao meu Eu não te deixarei, não te abandonarei A nossa vida é uma vida só Quem te deixar, a mim também deixou Uma vida, um coração Uma vida, uma união Não vou deixar você Eu olho Contemplo o teu caminho Em tua frente Eu vou tirando os espinhos Nenhum inimigo Irá tocar em ti Estou contigo aqui Oh, ali Oh, aleluia Aonde fores Eu não te deixarei Andarei contigo Também te guiarei Sou o teu melhor amigo O teu Deus Sou o teu Senhor O teu companheiro O teu amor Eu te darei Palavras E ninguém irá te convencer E nas tuas mãos Eu coloco o poder E a força do inimigo Irá fugir de ti Colocarei fogo em tua boca Pra ninguém te resistir Eu sou Deus Que te ajudo Toda hora Eu sou Deus Que vim aqui Te dar vitória Eu vou arrancar Toda doença Dete toda maldição Arrancarei coração De pedra Darei um novo coração Porque Aonde fores Eu te restarei A minha palavra A te colocarei Olha Abrirei tua mente Pra entender Mais e mais E ao coração aflito Eu darei a paz Cooperarei contigo Em milagres e maravilhas Andarei contigo Andarei contigo Nas subidas Ou nas trilhas E onde fores Aleluia Eu sou o teu Senhor Olha só Jesus O teu Deus O teu Deus Aleluia Eu sou o teu Deus O teu Deus Amän Até o teu Deus Amém